Bom dia amigos, hoje quero apresentar para vocês aqui uma ferramenta nova que eu fiz para o torno. Eu vi no YouTube, acredito, um vídeo americano mostrando esse tipo de formão aqui. Então tem esse aqui e esse. Ele faz um desenho muito bonito. Esse aqui eu fiz com uma peça dessa. Que é uma engrenagem da serra circular manual. A serra queimou e eu peguei. Inclusive duas serras daquelas queimou. Tem essa aqui. E essa eu fiz isso aqui. A esmerilhei aqui, né? Ela ficou bem cônica. Para fazer um desenho na peça. Aqui é a bengala de moto. E esse é a mesma coisa. Esse é de um macaco de carro. De fusca. A engrenagem é o macaco lá dentro do macaco. O macaco de fusca. O macaco está lá no torno. Que é o contraponto. Em cima, ó. Eu usei o parafuso, né? A rosca quadrada. E as partes de dentro do macaco. E essa peça sobrou. Aí eu fiz aqui. Também uma bengala de moto. Tudo de reaproveitamento. Eu fiz. Realmente achei que não ia funcionar. Porque não vejo muita lógica nisso. Mas... O reaproveitamento até o cabo, né? Sim. Isso aqui é o cabo de cerejeira. E umas cadeiras de... Preguiçosa da casa de lona. Antiga. Bom, esse aqui... Faz esse desenho aqui. Chega perto. Esse. Faz esse desenho aqui. Fazendo o ângulo nele assim, né? Ele faz esse desenho aqui. Interessante. Faz outros desenhos também. Tudo vai da criatividade, né? E esse aqui... É feito com esse. Ele trabalha meio de lado, assim. Bota um ângulo assim, né? Trinta graus. Vou mostrar o desenho. Aí ele faz esse desenho. E o desenho, depois tu passou a caneta, né? Sim, foi passada a caneta. Essa é a caneta azul e aqui uma caneta preta. A caneta daquelas... Mas olha que interessante que fica. Aquela grossa. Esse aqui feito com esse. Girando lá no torno e tu encosta. Então esse formão serve só pra fazer desenho. Só pra fazer esse desenho. Esse acabamento em desenho. Uhum. Tudo feito em casa. Aqui mesmo, né? Essa tampa é uma tampinha de canela. Mas essa canela... Ela tava molhada e ela empenou. Até tem bastante dessa madeira. Mas tem que esperar secar. Daí eu fiz essa peça. Eu já dei mostrando. Aqui embaixo é abacateiro. E aqui uma poda de prefeitura de uma canela. Canela antiga. Que tava podre embaixo. Aí o pessoal cortou antes que caísse. Lá por cima dos carros. Alguma pessoa. Aí eu fiz essa peça. E esses outros desenhos? Esses aqui foram feitos só com esse. Uhum. O centro. Interessante. Como esse aqui. Olha que interessante. Muito interessante o desenho. Isso tudo pra fazer desenho na peça. Fazer desenho na peça. Aí vai dar criatividade, né? Uhum. Conforme tu gira isso aqui. Ele faz um desenho diferente. Certo. Então é aqui ele foi e depois voltou? Foi. É isso. Foi feito pra um lado. Depois é vertido o outro. Uhum. Ok. Fica bonito o desenho. Essa também é uma peça que foi... Foi teste, né? Sim. Foi um teste no formão. É as peças de teste. É. Tudo com esse formão aqui. Tudo com esse aqui. E esse faz essa... Isso parece aquela coisa que as gurias usavam. Tatuagem, né? Uhum. A gargantilha. A gargantilhazinha de plástico. Ficou bem parecido. Me lembro aquilo. Uhum. Estou falando isso porque a gente vendia esse produto, essa coisa. Então é isso, pessoal. A formão, ele tem tudo aquilo lá. É. Já fizemos um vídeo. Tem aqui no canal, né, Sérgio? Tem. Vamos lá. Tem. A gente tem tudo que ele fez. Só tem um comprado, não foi? Só um. Esse aqui. Só esse que ele comprou. É. Comprei por curiosidade, né? Uhum. Para ver como é que funcionava. Mas, sinceramente, eu prefiro os meus. E aqui tudo ele que fez. Conforme ele vai precisando, ele faz o formão. Isso. Ah, o ferro, compra no ferro velho? É, isso aqui são molas, né? Isso aqui é mola de pampa. Aquela caminhonete da For. Uhum. Para ele, ela também é até curvadinha. É um aço muito bom. Depois tem mola de caminhão também. Eu já dei mostrando, né? É. O senhor Sérgio vai no shopping dele, que é o ferro velho. Esse é só de mola de caminhão. Uhum. Com a mola é bem longa, não aparece a curva. Sim. Interessante. Com a forma um raspador. Uhum. Com o acabamento. Aqui tem outro também, que é enorme. Este? Aqui, ó. Ah, esse aqui? Ah, esse aqui. Esse é muito bom. Para fazer uma farinheira, para... Cavar. Cavar por dentro, fazer ela dentro, assim, né? Sim. Este aqui. Ele tem bastante apoio aqui no contraponto. Aí não tem perigo dele virar. Uhum. Uhum. Aqui está outra peça do macaco, que ele falou, que a gente mostrou lá de longe. Ah, sim. Aquela engrenagem saiu daqui. Uhum. Daqui de dentro. Que o torno foi ele que fez? Sim. Levou um ano aí, angariando peça. Ia no ferro velho. Então, essa peça, essa parte aqui é do macaco ainda. Essa aqui eu mandei soldar essas coisas para fechar com essa tampinha de aço. A roda de uma máquina de costura? Máquina de costura antiga. Achei no ferro velho também. Uhum. Então, funciona dessa forma. Aqui ele vem... Quando ele chega aqui no final, o parafuso tira aquilo ali, ó. Não precisa ficar batendo, ó. Ele sai sozinho daí. Interessante. Ele vai aqui, ó. Aqui está firme. Aí, para tirar, pode notar que ele sai lá, ó. É verdade. Ele é cônico, né? Tudo o seu sérgio que fez. Porque tu tira, porque tu precisa de usar, às vezes, fazer um furo, né? Aqui deu uma cinturadinha, porque isso tudo foi feito em casa. Aí eu botei uma latinha de cerveja, é alumínio, mas segurou bem. Aí vai aqui. A mesma forma. Daí, também para tirar. É a mesma coisa. Ó. Ele sai fácil. Não precisa estar batendo. Esse é outro contraponto? Esse é... Não, o contraponto é esse. Isso aqui é o mandril, né? É o mandril. A broca que quiser fazer furar lá. Ah, botar broca. Isso. E esse é o contraponto para tornar a madeira. Ele gira aqui, né? Eu acho que de peça nova que tu comprou foi a placa e o que mais? Pronto, foi só a placa. E o restante, tudo ele que fez. Tudo feito aqui. Isso aqui, por exemplo, é uma barra rosqueada, ó. E eu coloquei, fui esmerilhando ela, fazer cônica. E daí ela deu certinho aqui, ó. Ela entra aqui. Não dá para ver aqui. Se bater aqui, ó. Uhum. Pronto. Ó. Aqui, se aperta isso quando vai tornear, né? Ó. Não mexe mais. Então, tu tem ideia de quantos formões tu tem? Tem 32, parece. Eu acho mais aqueles dois, eu acho 34, por aí. E de vez em quando ele tem que fazer a lâmina nova, porque gasta tudo. Gasta muito, né? É, daí ele muda a lâmina. Isso é uma mão de caminhão também. Uhum. Formão muito bom. Muito bom, né, de aço. É. Tudo feito aqui. Só aquele que não, né? Então, hoje que nós íamos mostrar esses formões, né? É, essas duas peças novas aí que ele fez. Então, se gostaram, né, Sérgio? Deixa o seu like. Deixa o seu like. Dá uma força aí no trabalho do amigo. A gente está sempre aí, respondo a todos, né? Uhum. Ó, essa peça, isso aqui também foi desenhado com... Com essa peça aqui. Antes de botar aqui o filme. Se botar ele fez o desenho. Fazendo o teste, é. Então, tem várias coisas que dá pra fazer, né? Vários desenhos. Na verdade, eu também estou treinando. Sim. Mas já gostei do resultado. Sim, o resultado ficou ótimo. É. Então, se está chegando agora, se inscreva no canal pra apoiar o artesão. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Cinamão. Uhum. Cinamão, né? Olha que coisa linda. Uhum. Parece um cedro. Olha, uma madeira linda. Cinamão tinha uns 50 anos, mais ou menos, cinamão. Isso ele pegou numa caixa de... Uma caixa de entulho. De entulho, pessoal. Podou um cinamão. Tinha alguns troncos. Inclusive, não consegui pegar. Ele tem uns 60 centímetros de diâmetro. Uhum. Aí, eu peguei um pra cortar pra mim no meio. Uhum. Passar uma auto-serra, abrir no meio. Sim. Nesse sentido, assim, né? Sim. Tipo esse aqui, ó. Ali ele já faz uma peça. Aqui, ó. Uhum. Uhum. Eu comecei a fazer, mas ele ainda está verde. Ele está só murcho. Está bom de trabalhar. Mas eu tenho medo de perder tempo e ele entortar. Sim. Então, deixar ele secar. Pessoal, não se esqueça aí do like. Não esqueçam do like. E gratidão a todos, né? Muito obrigado por tudo. Agradeço a todos de coração. Amém.